Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nathalia Aurea e eu vim aqui hoje para a gente fazer mais um podcast. Então, hoje é o dia 2 de agosto, estamos voltando, iniciando o nosso segundo semestre e eu estou muito feliz de ter você por aqui. Então, hoje a gente vai fazer um vocalize para iniciar, para o corpo chegar, nada muito complicado, tudo bem tranquilo. Então, vamos respirar três vezes profundamente até o talo, tá bom? E soltar com a boca aberta. Então, a gente faz... Só para sentir todos os músculos das costas se abrindo, vamos lá? Pode ir até o talo, até doer o ombro aqui, até puxar tudo. Eu acho muito boa essa sensação do levantamento aqui, tá? Da caixa torácica, quando a gente inspira profundamente. Então, dá uma dorzinha aqui, ó, no início do ombro, sabe? Eu acho que, quando a gente faz essa inspiração, parece que limpa tudo, né? Então, vamos começar com a vibração do lábio, apenas para chegar, apenas para falar oi para o corpo. Vamos lá? Oi, bem-vindo, avião! Tchau! 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 Tchau, tchau. Muito bem, faremos agora então a vibração da língua e a gente agora vai ter a intenção de esvaziar bem o abdômen, tá bom? Quando a gente estiver fazendo esse exercício. Então vai ser uma vibração dupla que a gente fala, né? Que vai ser assim, ó. Então, tenta, né? Fazer com que você sinta que o abdômen vai esvaziando. Obviamente que o ar não está na barriga, mas a gente vai ter uma sensação bem grande na barriga aqui no baixo ventre. Vamos lá então? Inspirou e... Mulher grávida também pode fazer. Tem muita mulher grávida agora nessa época pós-pandêmica. Então você que está grávida pode também fazer esse exercício, tá? É muito boa, uma massagem muito agradável para o seu bebê. Pode fazer. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tô... 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 Última. 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 Então, agora a gente vai fazer um que é o Mi, 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 Mi. E esse Mi, 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 a gente vai trazer ele aqui para o nariz, tá bom? Então, para vocês que estão acostumados já, que estão tendo aula comigo desde o início do ano, vocês entendem muito bem o que é esse som vindo pelo nariz. Mas, para vocês que me acompanham agora, que estão começando aí agora, tem muita gente iniciando agora em julho, né? Em julho, agosto. Ir para o nariz é apenas uma direção, tá? Então, a gente vai colocar o som atrás do nariz, que é a região dos ressonadores. Então, é apenas uma forma simplificada da gente falar, põe o som no nariz. Não quer dizer que você vai fazer assim, tá bom? É apenas as reações ali, fazer assim com o nariz. Você não está pondo o som no nariz, você está fechando o nariz e deixando o som preso atrás do nariz, tá bom? Então, se você tem mais dúvidas sobre isso, procura um vídeo meu no YouTube chamado Ressonadores. Você vai entender bastante do que se trata isso. Ou um outro vídeo chamado Nariz. Então, vai lá. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Música Música Muito bem, então vamos para uma outra sessão agora, que a gente vai trabalhar algumas vogais, ok? Devemente o seu peito se levanta quando você precisa ir para a nota mais aguda desse exercício. Então a gente vai fazer agora de memória as notas, sem auxílio do piano, para que a gente comece também a fixar a afinação, tá? Então eu vou colocar aqui o primeiro som, então começamos no solo, então inspira e vai. Música Como? Para não ficar tenso, você não vai levantar o peito e ficar com ele levantado, você vai levantar e vai descer, ok? Então vamos lá. Música Música Próxima Música 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 E mais uma Música Certo? Então vamos voltar agora, a gente estava em dó sustenido, né? Então vamos voltar para o dó. Música 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 Si bemol Música Lá Música 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 Lá Música 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 Vamos conferir? Tá certinho. Então, só para a gente sentir, né? Um pouco, tanto esse lugar do peito, como a gente falou, quanto as afinações, ok? Música Então a gente vai voltar agora e fazer ele também com A, tá? Mas a gente vai fazer três notas. Música Música E a gente vai levantar o peito duas vezes, tá bom? Então na primeira vez a gente fica tranquilo, na segunda a gente levanta e na terceira a gente levanta mais. Depois solta tudo e respira novamente, tá? É um aprendizado para esse osso do peito descolar, porque a gente não mexe muito ele, então a gente vai aprender a mexer, ok? Então, inspirou e... Mó Só sustenido Mó Lá Mó Mó B Mó Mó C Mó Dó Mó E dó Mó Si Mó Si bemol Mó Lá Mó Lá bemol Mó Acho que é sol Mó Muito bem! Então esses são os exercícios de hoje A gente ficou ali na região do peito Não mudamos muito para a cabeça Porque a gente vai estimular essa parte aqui durante essa semana Trabalhem somente esses vocalizes Tentando um ir para outro Para a gente iniciar um processo Iniciar um trabalho mais Focado, é isso que eu quero dizer Então quero muito, muito agradecer Cada um de vocês Pela espera paciente em julho Obrigada por me permitirem descansar E se permitirem também E muito obrigada por assistir E por ouvir esse podcast No dia de hoje Um beijo grande para vocês Fiquem com Deus E até a próxima aula!